Aqui pessoal O ar está paradinho O pneu está mexendo Está jogando para lá e para cá Primeira vez que a gente montou um pneu V-PAL Sem câmera Agora não sei se não acentou bem no aro Ou se tem algum erro de projeto no pneu Como cliente amigão da gente A gente vamos trocar o pneu Descolar e colar de novo para ver o que acontece Aqui pessoal, esse aqui é um outro V-PAL É um V-PAL aqui também O aro está paradinho O pneu está mexendo O outro, nossa O outro lá O outro Tentamos murchar e estourar ele de novo Nossa, acho que V-PAL não dá para vender não pessoal Está parecendo Tecnic Tecnic fica assim Nossa, acho que não dá para vender isso aqui não Puxa que pena V-PAL fabrica um pneu bom para moto pequena Agora se não conseguir não fazer isso A gente vai pôr no pneu IRA agora Vamos ver como é que vai ficar o IRA Ah, não dá para vender isso não Está louco Olha aqui pessoal Street ST500 1407017 M-C 66S Fabricação Nossa, 50? Nossa, 5021 Tubeless V-PAL, olha pessoal Realmente acho que não dá para vender isso não Ah, mas ela vai facilitar na ônibus Ah, mas ela vai fazer isso não 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 Ah, mas ela vai fazer isso não